trazendo as informações que a gente traz aqui, geralmente, de política. Obrigado a você que segue com a gente. Olha, a gente vai destacar agora um tema relacionado às indicações dos novos ministros da próxima gestão, a gestão que vai assumir no lugar do governo do Bolsonaro. Claro, já temos aqui do estado do Maranhão, Flavidino, que é ex-governador do estado do Maranhão, e ele é dos nomes de alguns ministérios, Flavidino já fez o anúncio, inclusive, de quem vai ser o diretor da Polícia Federal. Ele vai ser ministro da Justiça, Flavidino vai ser ministro da Justiça. Vou compartilhar aqui, vamos compartilhar aqui a tela, para que você tenha acesso aí às informações. É o G1. Tem as duas páginas abertas aqui. Lula anunciou já que Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, vai assumir a Fazenda, ministro da Fazenda. Já Rui Costa, que é ex-governador da Bahia, ele vai assumir a Casa Civil, que antes foi o 4º ex-mercadinho que eu tenho aqui, né? é ministro da Defesa, José Múcio Montes, deputado e ex-ministro do Tribunal de Contas da Justiça. O senador Dino, sendo eleito, ex-juiz federal também, ex-juiz federal, na realidade, ele vai ter a erva de organizar a Justiça brasileira. Foi interessante isso aqui, porque é muito importante alguém que entenda do métier, da sua área, para dar um certo ar de normalidade. Não apenas um certo ar, mas que volte à normalidade todo um processo de institucionalidade que, com o governo do Bolsonaro, o Bolsonaro deu tudo isso na lata do lixo. O Bolsonaro, por ele, já tinha destruído toda a justiça brasileira. é uma pessoa que deve à justiça, e ele vê esses órgãos todos deslegitimados. E graças à sua trupe maluca, né? Mas, graças a Deus, não conseguiu... Ele pode... Claro, ele vai indicar outros nomes, né? Mas vamos aqui ao que diz a notícia. No anúncio, o Lula disse que, embora não tenha anunciado mulheres negros, neste momento, eles terão representação significativa no Ministério. Lula afirma também que vai anunciar, nas próximas semanas, nomes de mais outros ministérios. Ministro da Segurança Pública, Lula disse que pretende recriar o Ministério da Segurança Pública, dado ao Ministério da Justiça. Então, o que a gente está vendo aí? Segurança Pública vai estar ligado ao Flávio Dino. Também. Estou a criar comitês de segurança aqui no Maranhão, onde tudo estava ligado a ele, né? Ele respondeu. Isso é muito legal, muito importante isso aí. Aí, o Lula disse que, Flávio disse, de consertar o funcionamento do Ministério da Justiça, de consertar o funcionamento da Polícia Federal. Aliás, o novo diretor da Polícia Federal. foi anunciado, e aí ele já indicou. Futuro ministro da Justiça, disse, nessa sexta-feira, ao ser anunciado pelo presidente Lula, que o nome do delegado Andrei Rodrigues, se ele vai viajar no Brasil, este aqui, né? Ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, deu uma declaração minutos após. Deu uma declaração minutos após, ele disse, em relação ao diretor da Polícia Federal, levei ao presidente Lula, nessa direção, de trabalho, de proximidade, o nome do delegado Andrei Rodrigues. Levamos em conta, sobretudo, a necessidade da restauração da plena autoridade e legalidade das polícias, também a experiência profissional, inclusive, da Amazônia brasileira, uma área estratégica para esse governo e para a segurança pública. em particular, em particular, a segurança pública, e participou do principal diálogo com estados e municípios, participou da preparação para a Copa e Olimpíadas, disse Flávio Dino. Então, é importante aí, esse anúncio, muito interessante, que cuidou da segurança pública, com a campanha eleitoral, e integra a equipe de transição do governo. O delegado também chefiou, em 2010, a segurança da então candidata à presidente Dilma Rousseff. Ele exerceu o cargo de secretário extraordinário de segurança para grandes eventos e atuou como responsável pela segurança na Copa de 2014 e 2016 e Olimpíadas de 2016. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas e mestrado em Alta Gestão de Segurança Internacional pela Universidade Carlos III, em Madrid, e também Centro Universitário de Laguardia Civil. Então, está aí, esse é o Direito Federal já indicado por Flávio Dino. Então, já temos aí um nome indicado por Flávio Dino. Então, está aí, gente, muito interessante, muito importante. Já alguns nomes indicados a ministérios. E o mais legal é que temos aí Flávio Dino para... Só dar uma conferida aqui. Vamos colocar logo aqui também o que disseram as autoridades estaduais, municipais aqui também, federais também. Vamos só conferir aqui o que disse, principalmente da nossa região, né? deputada estadual Daniela. Me orgulho em fazer parte de um time do nosso senador eleito Flávio Dino e agora ministro da Justiça na gestão do nosso presidente eleito Lula. Flávio Dino é um homem combativo, de garra e de muita luta que trabalhou incansavelmente por um maranhão de oportunidade. Sei que levará esta mesma força na condução da pasta que tem à frente um grande desafio da reconstrução do nosso país. parabéns meu amigo deputada Daniela, deputada estadual. Também quem já deixou também a sua mensagem ao governador, ao ex-governador Flávio Dino foi a Amanda Gentil. Amanda Gentil e também o prefeito Fábio Gentil vamos começar aqui pela Amanda. Amanda Gentil deputada federal eleita ela também já deixou aqui as suas as suas primeiras as suas declarações da indicação de Flávio Dino para chefear o ministério da Justiça. vamos conferir aqui internet está meio mais para lá do que para cá ela publicou aqui duas fotografias do Flávio Dino o nosso ex-governador senador eleito Flávio Dino foi nascido como novo ministro da Justiça do Brasil uma notícia excelente tem certeza que será esta função com competência e excelência parabéns aí também a deputada Amanda Gentil deputada eleita vai tomar posse daqui a pouco também né é vamos aqui ver o que disse o prefeito de Caxias Fábio Gentil que também já ele já também se manifestou na sua rede social vamos conferir aqui o que disse o prefeito Fábio Gentil vamos lá Gil colocou também aqui uma uma foto dele ex-governador Flávio Dino naquele evento que ocorreu ali no hoje no Coutinho né é parabenizo o ex-governador do Maranhão senador eleito pelo Maranhão e amigo Flávio Dino por ter sido indicado por nosso presidente eleito Lula como ministro da justiça do Brasil sua experiência como juiz federal deputado federal governador e professor universitário contribuirá sem sombra de dúvidas no bom desempenho na frente do Ministério da Justiça vivo Brasil Fábio Gentil tá aí cumprimentos né além de o governador Carlos Brandão também é vamos procurar aqui rapidão governador Carlos Brandão também já se manifestou a respeito aí da indicação de Flávio Dino que é uma conquista né para o Maranhão ter um quadro tão importante Flávio Dino tem credenciais hoje para ser inclusive um presidente da república que é uma pessoa muito preparada muito dedicada a e ele tá preparado né vai assumir os cargos devidos no momento certo no momento adequado mostrando serviço é tá aqui o presidente Lula acaba de confirmar o nome do amigo Flávio Dino para ministro da justiça não tenho dúvidas que eu superei compromisso com a verdade de defesa dos direitos serão importantes marcas do novo governo desejo muito sucesso nessa nova missão disse governador Carlos Brandão governador do Maranhão com essas falas aí a gente encerra aqui esta participação falando aí do novo começa a construção da composição dos ministérios do presidente Lula que vai governar o Brasil de 2023 né 2027 é isso exatamente então tá aí gente é é o novo Brasil que tá surgindo aí a gente espera que um novo país de muita paz de muita paz deixa eu ficar com a declaração pela rede social só pra fechar vamos ver que se ele já já colocou porque até há pouco ainda não ele ainda não tinha colocado nenhuma fala relacionada à estragação mas vamos ver aqui vamos conferir ele havia colocado nos stories desculpa já é verdade ele não havia lá embaixo mas aqui na ele falou um jogo né que o jogo foi aquilo mas a respeito da indicação ele resolveu compartilhar a indicação nos stories tá aqui ó Ministério da Justiça Flavidino Governador do Maranhão Juiz Federal Presidente da Embratur Professor Universitário é é é é é senador do Maranhão então tá aí Flavidino o novo é o novo Ministro da Justiça do Brasil a partir de 2023 esperamos aí que ele desenvolva um bom trabalho né à frente desse importante ministério que possa levar seja ele já tem feito aí é uma das pessoas mais importantes no processo de transição atual onde ele tá levando aí realmente muitas é muitas ideias né para nesse processo de transição é quem tá costurando aí juntamente com Geraldo Alckmin ele tem feito participado de muitas reuniões com diversos diversos setores inclusive indígena também é isso Flavidino temos aí um ministro